MÚSICA Bora, dá aquela pressão aí Não senta Levanta E pio o joelho Aí na sua agora, hein Vamos! Vamos cundinho, bicho Desce do quadril Sai do quadril Bora, bora, bora Continua saindo do quadril Vai saindo o pé E a pressão do pescoço Pelo tempo, bicho Bora Bora, bora Bora, bora Vai, bora Vai, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Ó, juiz Já passou mais tempo, juiz Fio o joelho com força aí, bicho 5说 Boa 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 colocada Obrigado. 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 Encontrei um pepezinho dentro da tarde. A mãe, o que a criança, por favor vim pegar. O cara tá te zoando aí. Por que você trocou a foto do perfil sem camiseta agora? Olha aqui ó, o cara tá te zoando.